Oh, 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 oh Prepara a navinha, eu sei que tu gosta Prepara a navinha, eu sei que tu gosta Desce e bolar no seu popô Desce e bolar no seu popô Desce, desce, desce Desce e bolar no céu Segue, 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 segue volando Segue, 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 segue volando Seu popô, meu popô Segue, segue, segue volando Seu popô, meu popô, meu popô Ei, tá preparada a se jogar na pica? Tá preparada a se jogar na pica? Tu é profissional, fazendo se aqui sorão Fenomenal, sensacional Ei, tá preparada a se jogar na pica? Tá preparada a se jogar na pica? Tu é profissional, fazendo se aqui sorão Fenomenal, sensacional Nossa, que bumbum fantástico Novinha, seu bumbum é mágico Senta na picadura, ela sobe, ela mexe Igual pula, igual pula, igual pula, pula Ela sobe, ela desce Trava e segura Ela sobe, ela mexe Igual pula, pula Ela sobe, ela mexe Trava e segura Ela sobe, ela mexe Igual pula, pula Prepara novinha Eu sei que tu gosta Prepara novinha Eu sei que tu gosta Desce gay pula no seu popô Seu popô Desce gay pula no seu popô Ei, tá preparada a se jogar na pica? Tá preparada a se jogar na pica? Tu é profissional, fazendo se aqui sorão Fenomenal, sensacional Ei, tá preparada a se jogar na pica? Tá preparada a se jogar na pica? Tu é profissional, fazendo se aqui sorão Fenomenal, sensacional Nossa, que bumbum fantástico Novinha, seu bumbum é masco Senta na pica dura Ela sobe, ela mexe Igual pula, igual pula, igual pula Ela sobe, ela desce Trava e segura Ela sobe, ela mexe Igual pula, pula Ela sobe, ela mexe Trava e segura Ela sobe, ela mexe Igual pula, pula